De acordo com os dados do IBGE, mulheres ganham em média 20% menos que homens no Brasil. A lei da igualdade salarial entre homens e mulheres foi publicada em 4 de julho de 2023. Imagina você exercer a mesma função que um colega em uma empresa e ganhar um salário bem menor. Pois é isso que acontece com muitas mulheres aqui no Brasil. De acordo com dados do IBGE, a mulher chega a ganhar 20% menos que o homem. Os números correspondem ao quarto trimestre de 2023. A pesquisa revelou que os homens ganham em média no emprego principal R$ 3.233,00, enquanto as mulheres recebem R$ 2.562,00. Quando comparado com 2022, até houve uma redução da disparidade de renda entre homens e mulheres. Caiu de 22,3% para 20,8%. Mesmo assim, a diferença é alta. Um dado alarmante, não é que precisa ser combatido. Eu acredito que esse número, ele possa ser ainda maior quando você vai a fundo nos dados, não é? Porque hoje em dia muitas empresas não divulgam essas informações. A lei da igualdade salarial entre homens e mulheres foi publicada em 4 de julho de 2023. A advogada ressalta que a lei é um avanço e reforça o que já está na Constituição. A lei 14.611 foi muito importante porque ela veio afirmar tudo aquilo que a Constituição já afirmava. Isso é muito importante porque ela também trouxe mecanismos de controle deste combate à discriminação salarial por gênero. Ela trouxe aí modificações através de multas para as empresas que praticam essa discriminação. Também um controle através de listagem que as empresas deverão enviar, disponibilizar essas informações para que seja verificado se os valores são discrepantes ou não. Ela acredita que a fiscalização também precisa ser mais atuante. Eu acredito que falta de fiscalização. É difícil quando você ainda está trabalhando você fazer esse tipo de denúncia. As pessoas têm medo de sofrerem represálias. Então é importante também as pessoas conscientizarem. De acordo com a advogada especialista em direito do trabalho, este é um problema cultural que precisa mudar nas empresas. Ou seja, uma realidade atrelada à discriminação de gênero. Infelizmente as mulheres já saem atrás no mercado de trabalho. Elas têm as responsabilidades com o lar, com a maternidade. Infelizmente nós sabemos que isso é um óbvio muitas vezes para uma contratação ou para alçar cargos de liderança. O nome é este, é discriminação mesmo, de gênero. Inclusive, isso influencia na busca das mulheres por trabalhos informais. No entanto, a mulher que se sentir discriminada pode procurar a justiça do trabalho para ter seus direitos garantidos. A justiça do trabalho tem um papel muito importante porque é na justiça do trabalho que a trabalhadora vai buscar aí essa equiparação e até mesmo uma indenização por danos morais, caso comprovada a extraprática pela empresa.